O que é isso? O que você acha disso? Compartilha esse vídeo. Vamos trazer um conteúdo aqui exclusivo para vocês diretamente do site do surf.pt. Vamos deixar o link aqui embaixo para vocês verem se estão abertos ou está fechado. Gente, a única notícia que a gente tem aqui em Portugal é de que? Porque, vou explicar, reunião familiar está aberta ou a pessoa que tem a dupla cidadania ou a pessoa que tem manifestação de interesse ou a pessoa que tem um contrato de trabalho, a empresa gera um contrato, a empresa entra na finança, faz o teu contrato social, faz o seu NINF e manda o seu visto de trabalho. Mas, gente, custa uma nota. Fica numa faixa de 3 mil euros para legalizar uma pessoa para trazer do Brasil esse valor da empresa. Gente, uma notícia que chegou, essa notícia, ela é verdade. que a Ilha da Madeira, ela abriu para as pessoas visitar, fazer ali a sua parte, visitar, conhecer os lugares, mas, porém, tem que estar vacinado, tem que estar com a vacina em dia. Não é qualquer vacina que eles estão aceitando aqui na Europa. Eu vou colocar o nome porque eu não sei, para mim não trazer notícia falsa para vocês. vocês chegando no país, mesmo fazendo um teste no Brasil, quando chegar aqui, vocês vão ter que fazer um teste e depois de seis dias, se vocês quiserem, vão ter que fazer outro teste. Outra também que abriu, também tu vai ter que ter uma autorização de terrestre. Isso é uma restrição que o site da prefeitura de Portugal, da onde que tu está vindo, o local que tu está vindo, aonde que tu vai ficar, o local que tu vai ficar, com quem que tu vai ficar, a pousada que tu vai ficar e a casa. Então, por exemplo, se alguém te pegar, você querendo vir, mesmo visitar Portugal, eles não vão deixar você entrar. Eu vou deixar a descrição desse link aqui, para vocês verem lá, entrar, lerem com atenção, porque essas informações que eu estou te passando, é informação rápida e lá vai estar tudo explicado, para você falar que eu não estou aumentando, que não estou colocando algo a mais, eu estou querendo matar o teu sonho. E eu creio, que na vontade de Deus, no tempo de Deus, vai acontecer. Valeu, gente. Gente, essa daí também, ela abriu, entendeu? Para as pessoas visitar, elas são interligadas junto com Portugal, mas lembrando, gente, lá é outro político, lá eles estão liberando, porque a taxa de contágio é muito baixa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto